Durante os quatro dias de operação, 775 autuações foram aplicadas pelos agentes em rodovias que cortam o Maranhão. Dos registros, nove foram detidas e outras quatro foram presas por embriagueis. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os registros de mortes foram menores que o mesmo período do ano passado, que registrou cinco ao todo. Entretanto, o número de acidentes e feridos superaram as marcas do ano passado, quando foram contabilizados 15 acidentes e nove pessoas feridas. Nas BR-135 e 226, nenhum acidente com vítima fatal foi registrado durante o feriado. Nos dias que antecederam a operação da Polícia Rodoviária Federal, pelo menos três pessoas foram vítimas de acidentes. A maioria deles usavam motocicletas. A operação independência foi realizada em rodovias em todo o estado, entre os dias 4 e 7 de setembro. Ao todo, foram registrados 18 acidentes com quatro mortes e 21 feridos.